O Rio de Janeiro agora é Beat Série Gold Vai e se machando essas putas Vem jogar! Vem jogar! Vem jogar! Vem jogar! Vem jogar! Fey rock! Tod walk-a-va-Ó Tebola, tebola T4 Vou rebolando, T4 Eu vou rebolar, rebolim, bate o outro Pode rebolar Esse é o MQ do TQR Penta, senta, 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 senta aí, repora Penta, senta, 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 senta Esse é o MQ do TQR Pai SB, moda pra ela, eu i clue Vai SB, manda pra ela, eu i eu... Vai SB, man Vamo lá, vamo.. Ela fica de quatro e impina pra mim, pode cortar na bunda Ei, 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 toma, toma Ei, 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 toma, toma 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 Tom Toma, 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 toma Ela vai trepa no trepando Leva na rua Então, vem bem, até aí, senta com o carinho, só não pode se agraxon Eu só vou sentar pros menor que é do corre Eu só vou sentar pros menor que é do corre Oi, na ponta do bico, ou no peito da gote Oi, na ponta do bico, ou no peito da gote Oi na ponta do bico, oi no perdo da gota Oi na ponta do bico, oi no perdo da gota Novinhado, tique, foque, brota e se envolve Vai mostrando seu talento, mexe essa bunda gigante É só uma catucada forte É só uma catucada forte Catuca, catuca, cabelo que funda Só sacando a nuca, puxando o cabelo e tapar a bunda Catuca, catuca, cabelo que funda Só sacando a nuca, puxando o cabelo e tapar a bunda É o beat, série gold Vai afirma, chama essas puta